Então, para começar essa receita, em uma tigela eu vou acrescentar uma caixa de leite condensado, um pacote de suco de maracujá, vou misturar esse leite condensado com o nosso maracujá. Misturei tudo muito bem, eu vou acrescentar aqui duas caixinhas de creme de leite. Uma receita fácil, simples, fica maravilhosa. Se você preferir bater tudo no liquidificador, pode ficar à vontade. Enquanto eu vou misturando, já vai deixando nos comentários qual cidade você está me assistindo. Eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão me cansando. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade e interaja bastante comentando nos vídeos, tá bom? Bom, misturei tudo muito bem, até tudo ficar bem origenio. E essa aqui, ó, foi a consistência que ficou o nosso creme. Olha como fica bem cremoso. Quando for na geladeira, isso aqui vai ficar mais firmeinho, tá? Agora vamos montar o nosso pavê na travessa. Então, para montar aqui o nosso pavê, é muito fácil e simples, tá? Você vai precisar de um pacote de bolacha de maizena de chocolate e também de uma xícara de leite para molhar essa maizena, tá? Essa bolacha no leite para ela ficar macia. Então, o primeiro passo é você acrescentar um pouco do creme no fundo aqui da travessa. Essa primeira camada de creme não precisa ser bastante, só um pouco assim mesmo, ó. Tá vendo? Molha a bolacha no leite e faz uma camada com a bolacha. Dessa forma aqui, ó. Fez uma camada com a bolacha, faz uma camada com o creme e assim por diante. Vamos fazer o mesmo processo até terminar com todo o nosso creme e a bolacha também, tá? Lembrando que a última camada tem que ser feita com o creme. Prontinho! Então, montei aqui o nosso pavê na travessa. Vou levar na geladeira agora por 40 minutinhos para gelar bem e também vai pegar uma consistência bem melhor. Daqui a pouco eu volto com o resultado final. Receitinha pronta, gente linda! Agora eu vou finalizar essa receita. Aqui eu triturei, tá vendo? A bolacha de maizena, tá bem picadinha, tá vendo? Então eu vou finalizar aqui a nossa sobremesa com essa bolacha triturada. Vai dar um charme especial. E essa sobremesa vai ficar mais maravilhosa ainda. E olha que travessa linda que ficou. Agora tirar aquele pedaço e mostrar para vocês de pertinho, gente. Essa sobremesa é tudo de bom e com certeza vai ser sucesso garantido na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!